Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos falar sobre uma ciência que é fundamental para a vida humana, praticamente. É a ciência das ciências. O ser humano é naturalmente um questionador. O ser humano naturalmente pergunta sobre o funcionamento das coisas. Então, hoje, nós vamos falar sobre a ciência que não é de respostas. A ciência que não diz como aquilo funciona, mas a ciência que pergunta como funciona. Hoje, nós estamos falando sobre a filosofia, que é a ciência fundamental, que ela geralmente faz parte ou do funcionamento, ou da reflexão, ou até mesmo do fundamento de todas as outras ciências. A filosofia é fundamental, porque ela não vai chegar para você e te explicar exatamente tudo. Ela vai chegar para você e vai abrir um leque de possibilidades. A filosofia é como um carimbo com uma interrogação nele. Uma pessoa vai te falar, isso é assim por isso. E pronto. Aí você, que estuda filosofia, que entende filosofia, vai carimbar com a interrogação e perguntar por que isso funciona assim. Então, é essa a fundação da filosofia. É para isso que ela serve. Para te fazer questionar, para te fazer entender, para te fazer procurar as explicações por trás das coisas. E quando você descobre o que aquilo é, você abre uma possibilidade para um novo questionamento. Então, quem estuda filosofia vai poder questionar sobre a vida na sociedade, vai questionar mais sobre a sua família, sobre a sua construção familiar, vai pesquisar mais, vai querer entender mais, vai buscar aquele conhecimento. Sua mente vai expandir e você vai conseguir procurar saber até mesmo sobre aquele candidato político que fez aquela promessa, que falou que fez aquilo, ou aquele líder político. Você vai querer saber por que eles estão lá, o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo. Eu não estou dizendo que é só quem estuda filosofia que tem essa capacidade. Porque, como eu disse antes, todos nós temos. Porque a filosofia é a essência da natureza humana. Enquanto existe ser humano, existe filosofia. A filosofia está em nós. Mas com o estudo, porque Sócrates e Platão já disse que você não aprende filosofia. Você aprende a filosofar. Como é que a gente filosofa? Questionando. Mas aí, para se aprofundar criticamente e melhor, nós temos que ir para o nível acadêmico e estudar. Nas universidades, nas escolas, que agora temos a filosofia como grade e curricular. E é isso. Hoje, o nosso dia é o dia 16. E eu queria felicitar esse dia, parabenizando pelo dia do filósofo. Pelo dia da filosofia.